Você está ouvindo Sonora na Cabaré Rádio Chegamos para o terceiro bloco, hoje tocando um álbum na íntegra Carnival of Light da banda britânica Ride Como eu havia mencionado no bloco anterior, o Ride teve duas fases, a primeira de 88 a 96, onde eles gravaram 4 álbuns E depois deram um tempo, a banda se separou, se reuniram em 2001 para fazer uma apresentação no programa de TV E continuaram separados, cada um com seus projetos O Van Bell foi tocar baixo no Waze, ficou um bom tempo lá E o restante da banda teve seus projetos pessoais Até que eles se reúnem em 2014 para a volta da banda, que continua até hoje E nesse período eles gravaram dois álbuns, que é o Weather Diaries de 2017 E o This is Not a Safe Place de 2019 Agora, dando sequência ao Carnival of Light, que nós estamos tocando aqui nesse programa Teremos as seguintes canções Endless Road Magical Spring Rolling Thunder E fechando o bloco I Don't Know Where It's Coming From Aumente o volume E curta Ride Aqui no Sonora Oh My Friend Help me Arrow Get Really the Cold Yeah So The Number Queen So My